Meus amores, hoje eu fui conhecer a Make a Cake, que fica lá nos jardins. Gente, olha esse, eles montam os bolinhos na hora. Tem os bolos pequenininhos, individuais, e os bolos grandes. Você escolhe massa, recheio, tudo. E tem glitter! Gente, a decoração da loja é muito fofa! Gente, olha que legal, tá montando um bolo na hora. Você pode ligar aqui e pedir. Você pode ver aqui que eles montam na hora, em 10 minutos fica pronto. E aqui nesse quadrinho tá explicando como vai ser feita a montagem do seu bolo. Você pode escolher o tamanho, que pode ser o pequeno, o individual, o médio, o grande. Você pode escolher qual massa você quer, qual o recheio e quais são os toppings que você vai colocar em cima. O meu bolinho eu escolhi mais pela cor do que pelo próprio recheio. Tudo em tom de rosa e vermelho. Tanto a massa quanto o recheio, os moranguinhos que eu coloquei em cima e bastante glitter comestível. Olha, a gata bem blogueiríssima com seu bom bolinho. Um close pra mostrar todo esse glitter que nem apareceu no vídeo, infelizmente. E mais um close também nesse luminoso que eu queria levar pra colocar na minha cozinha, gente. Olha isso. Gente, fora o cor de rosa, a gente mandou fazer vários pra levar, um de cada sabor diferente. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau! Agora eu tô contando com a sua curtida, que você se inscreva aqui no meu canal. Me siga também lá no Instagram. E deixa aqui um comentário pra mim. Qual o próximo lugar que você gostaria que eu fosse visitar e filmasse tudinho pra vocês?